Boa noite, pessoal. Matheus Soaleiros, diretor comercial, região do Alto Paranaíba. Dizem que sexta-feira é dia de notícia boa, né? Então, é com imensa satisfação e alegria que nós, do Grupo Pisolato, convidamos a você, cidadão patrocinense, a participar, nessa segunda-feira, da inauguração do nosso showroom do Residencial Pisolato. Nosso empreendimento serão mais de 460 unidades habitacionais financiadas através da Caixa Econômica Federal pelo programa Casa Verde Amarela. Ressalto, notícia boa. Os 100 primeiros compradores terão condições jamais vistas na cidade de patrocínio. Então, um bom final de semana a todos vocês. Aguardo vocês nessa segunda-feira para estar participando e vendo como é fácil sair do aluguel com o Grupo Pisolato.